Vamos ouvir mais uma música do Ruizinho do Acordeão. Vamos viajar até ao México! Vámonos! Olha, Chico! Vámonos! 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 É Chico, México! Por essa chiquita bonita, deixai-me apaixonar, e agora a minha vida é México e Portugal. Ao bailar o cha-cha-cha, disse-me ao ouvido, foi para o México Eu fiquei rendido a esta tremida, e agora no México está a minha vida México para cá, México para lá, morei na Latina, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Trevida, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Latina, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Trevida, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Latina, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Trevida, dançou cha-cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Latina, dançou cha-cha-cha México para cá, México para lá, morei na Trevida, dançou cha-cha-cha Ah, Ruizinho, gostas de ir ao México? Já lá fui e quero voltar. Os portugueses gostam muito de ir ao México. É, são pouquinhas horas. Sobretudo assim, às vezes nesta altura do inverno, dar-se uma escapadinha ao México. México para cá, México para lá. É um tema bonito, que graças a Deus as pessoas mesmo nos espetáculos interagem e acaba por mesmo... É muito animada. É animada, é alegre. As pessoas no espetáculo fazem a coreografia? Muita gente, muita gente. Os faz lá na linha da frente, todos a fazer assim. I know. Interpretam muitas das vezes como se fosse uma marcha. México para cá, México para lá. Interprete outras coisas também, de certeza. Porque às vezes a língua portuguesa tem destas coisas, não é? Eu também fui um bocadinho malado. Ah, eu bem me parecia. Eu tento ser um bocadinho malado. Olha, espetáculos agora. Olha, dia 17 de dezembro vou estar em Nantes, França. No dia 9 vou organizar o meu jantar de Natal. No restaurante com o Minos faço sempre esse miminho para realmente os meus pais, os meus amigos. Ai, juntam-se todos. As pessoas que realmente me acompanham nos espetáculos, acho que faz sentido nós podermos ter um momento de partilha. Sim. De umião. Então, em Fralgueiras, que é a minha terra de Natal, acho que faz outro sentido as pessoas virem. Mas é grande o restaurante. É grande, é grande. No ano passado colocámos 250 pessoas. A sério? Outras tantas, posso dizer, que não conseguiram marcar o lugar. Mas como é que fazem as pessoas? Portanto, o teu público, se fizer e jantar, tem que se inscrever. Já está lutado. Já está lutado. Lutado, lutado. Eu coloquei o poço nas minhas redes sociais e passado três semanas já tinha 210 pessoas. Este ano vai ser menos um bocadinho. Para o ano passado eu abusei um bocadinho. Mas é gifo. Há uns muito apertadinhos, muito apertadinhos. Oh, Ruizinho, mas é pior que uma festa de aniversário. Depois como é que consegues dar atenção a toda a gente? Consigo, consigo. Os convidados chegam. Há sempre ali um momento de partilha. Eu acho que durante a noite o jantar começa às 8h30 até às 2h30 da manhã. Olha, para cá... Amigos meus, desculpa ter interrompido. Amigos meus da música também vêm. O Alex Navarro, o Marante, o Moral Campos também vêm sempre cantar umas musiquinhas. Junta-se ali um grupo em um giro. Juntámos uma equipa bonita, uma equipa bonita. Olha, por acaso estive num aniversário há pouco tempo em que também era assim. Eram muitas pessoas, não foi João Baião? O João Baião já deve estar a provar assim uns docinhos.